Com quem eu vou e mais me leva bem junto a ti Me faz flutuar ao som da tua voz Pulça meu coração teu derramar de amor Me faz dançar, faz estremecer tudo em mim Faz derreter meu coração Retira o medo Me conta segredos Aumenta minha fé Revela quem és Tu és Emmanuel Por mim se entregou Nunca ninguém assim me amou A tua glória faz com quem eu vou e mais me leva bem junto a ti Me faz flutuar ao som da tua voz Pulça meu coração teu derramar de amor Me faz dançar Dançarei, dançarei para a tua glória, Senhor Viverei, viverei para a tua glória, Senhor Dançarei, dançarei para a tua glória, Senhor Viverei para a tua glória, Senhor Viverei, viverei Para a Tua glória Viverei, viverei Para a Tua glória Agradeço a oportunidade em nome de Jesus Graças a Deus Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Nós vamos fazer a oração da fé Enquanto o coral da igreja se prepara para engrandecer o nome de Jesus Temos aqui alguns pedidos Oração por Ingrid Deve ser isso, Ingrid, sobrinha de Heraldo Está com leucemia Arcilânia Também está passando por um quadro de enfermidade A irmã Eva Não está bem de saúde Vamos orar por estes amados irmãos Bem como meus queridos irmãos Os demais amados que temos conhecimento Para que continuemos em intercessão Vamos continuar orando pela irmã Lídia Furlan Orar pela irmã Orar pela irmã Alaide Oração também pelo pastor Edmilson E a irmã Célia Lutada para que o Espírito de Deus faça uma obra que só ele sabe fazer Que é consolar Nós damos o ombro, damos o apoio Mas quem conforta verdadeiramente Genuinamente É o Espírito Santo Bem-vindo em nome do Senhor Jesus Ele está acompanhado com a sua família Como nós vamos dizer recebendo o servo de Deus entre nós Bem-vindo em nome do Senhor Jesus Bem como toda a família Para a glória de Deus Pai Vamos orar Apresentando estes nomes E estas causas na presença Do Pai da glória Oremos igreja Com fé Crendo no poder Milagroso Sarador e restaurador Do nosso Deus Pai bendito e santo Na autoridade do teu filho Jesus Cristo Nós elevamos a nossa fé E voz ao trono da tua graça Para que em tempo oportuno Sejamos alcançados Pela tua misericórdia Senhor nós te agradecemos Pelas bênçãos Realizadas na vida do teu povo Concedidas e derramadas Sobre a tua igreja E nesta hora também meu Pai Te apresentamos estes nomes Alguns é verdade Que reiteradamente Apresentamos diante do Senhor Porque a tua palavra Manda a perseverança Na oração Tua palavra diz Alegrai-vos na esperança Sede pacientes na tribulação E perseverai em oração Ó Pai nós te pedimos em favor Da saúde dos teus servos Visita Senhor Com o teu poder mantenedor Com o teu poder conservador A vida da irmã Lídia Furlan Do pastor Edmilson Ó Pai que passa por tratamentos A missionária Carmen Senhor tem misericórdia Dê saúde a tua serva Repreendendo todo o mal Ó Deus Repreendendo toda a dor Toda a doença Toda a enfermidade Todo o quadro clínico Senhor Não bem diagnosticado Que a tua boa mão Consoradora opere em favor Senhor dos teus amados Abençoe a irmã Laíde Irmão Luiz Matias Ah Senhor Visita a irmã Eva A Ircilânia Senhor A Ingrid Tu tens poder Dê vitória a tua serva Nesta batalha Nesta jornada Senhor Com em favor da vida Em busca de uma existência digna Abençoe a irmã Célia Derrama o teu poder Jeová A tua unção Que despedaça Que apodrece Todo o julgo Nós rogamos Nesta hora Na autoridade Das autoridades No nome Excelso De Jesus Na qualidade De servos Pedimos a ti E aguardaremos As tuas respostas Dos altos céus Confiamos em ti E nós te agradecemos Nesta noite Por esta oportunidade De intercessão Juntamente Com o teu povo Em nome de Jesus E para a glória de Deus O povo diga amém Amém Podês assentar meus irmãos Exaltando o nome Daquele que merece Toda a honra E toda a glória O nome do nosso Senhor Jesus Ouçamos o coral Da igreja Bem dizer O nome do excelso Senhor O nome do excelso Senhor Jesus Senhor meu Deus Quando o meu mar A brilhado Os grandes feitos Vejo da tua mão Estrelas mundos E trovois volando A proclamar A proclamar Teu nome E na brilhado Cantar melhor Então a ti Senhor Canta o texto O grande O verso Cantar melhor Então a ti Senhor Grande o texto Grande o texto Grande o texto Grande o texto Quando atravesso Vosques e flores E flores Li vector Ouvindo a brisa Amém. Quando percebo que na cruz maldita por teu amor Jesus morreu por mim. Que me livrou do juco do pecado, a libertém do sangue carnesim. Canta-me lá, então há-te sem mim. Grandioso és tu, grande és tu. Canta-me lá, então há-te sem mim. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Quando afinal, em respeito de glória, Jesus abri as portas da mansão. Eu quero estar de joelhos entre os santos. Não há mais um milho de velha adoração. Canta-me lá, então há-te sem mim. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Glórias ao nome do Senhor. Meus irmãos, vamos ouvir o grupo Aliança com Deus. Logo após, as irmãs do círculo de oração também estarão com a oportunidade para enaltecer o nome mais sublime do universo. Lembrando a todos, meus irmãos, que os trabalhos durante a semana, nós teremos quinta-feira, o culto com o DIN, o trabalho voltado para o discipulado e de integração para novos membros. O DIN é um departamento da igreja que tem ajudado muito no desenvolvimento na área evangelística. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Pedrinho e os demais obreiros que têm entendido e acatado esta visão ministerial que nós reputamos como de grande valia para o avanço do evangelismo de rua, evangelismo de casa em casa e também o evangelismo pessoal, nos cultos ao ar livre. Tem sido uma bênção você que pertence aqui à igreja matriz ou de uma de nossas congregações, você também é convidado para engrossar a fileira destes amados irmãos, soldados de Cristo. E lembrando a todos do nosso novo projeto, irmão Estevam, melhora o retorno aqui, por favor. Lembrando a todos do nosso novo projeto dos cultos nos lares. Nós ontem tivemos uma reunião maravilhosa com o nosso pastor e os obreiros que serão imbuídos de responsabilidade pastoral na realização dos cultos nos lares. Nós já temos aí quase 20 casas, pontos e lugares para a realização destes cultos nos lares. Nós temos como alvo 30 casas inicialmente. Nós já temos algumas congregações que também realizam este tipo de trabalho. Nós estamos fazendo levantamento nas congregações para que nós depois possamos catalogar e realmente contemplar o resultado de um trabalho que você pode estar convidando vizinhos, amigos. Tem muita gente que não vem ao templo, que tem certo preconceito de ir a um ambiente para eles, na cabeça deles, chamado religioso. Então, numa casa, naquele tom de informalidade, você tem mais facilidade para um convencimento e convidar estas pessoas para ouvirem o Evangelho de Jesus. Uma liturgia muito simples e estamos apenas, nada mais nada menos do que seguindo o modelo da Igreja Primitiva em Atos dos Apóstolos, Atos 5, 42, Atos 20, verso de número 20. Era no templo e de casas realizando este trabalho e anunciando Jesus e o ensinamento, bem como publicamente nas praças, que este trabalho tem sido realizado muito bem pelo Jim, como disse. Então, nós pedimos à Igreja apoio, oração e que todos se conscientizem deste grande projeto. O nosso alvo não é apenas quantitativo, é óbvio que isso gerará naturalmente um crescimento quantitativo. Mas o mais importante é anunciar o Evangelho a pessoas que nunca, quem sabe, entraram num templo e ouvirão no seu lar, na sua casa e estarão sendo alcançadas pela boa notícia da salvação. Vamos espalhar esta notícia, Igreja? Amém? E caso algum irmão ou irmã deseje, você pode nos procurar no final do culto e dar o seu endereço. E aí a gente combina detalhes, o melhor horário, o melhor dia da semana, uma liturgia rápida, com o intuito também de gerar até mesmo uma aproximação e uma comunhão espiritual, gerando vínculos espirituais entre estas vidas que se achegarão até a sua casa, até a nossa casa. E o nome de Jesus será engrandecido e que ele seja glorificado através da minha vida e da tua vida neste projeto, em nome de Jesus. Vamos ouvir Aliança com Deus. Cumprimentamos, irmão, com a paz do Senhor. Amém? Vamos adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Iremos cantar um hino muito conhecido para que a igreja vim adorar ao Senhor juntamente conosco. Amém? Iremos declarar nesta noite que independente da circunstância em que você esteja vivendo, ou que eu esteja vivendo, a gente tem um Deus que é todo poderoso, que é o dono do ouro e da prata, que é a porta que meu Deus abre e ninguém fecha, e a porta que meu Deus fecha e ninguém abre. Amém? Vamos declarar nesta noite o quão poderoso é o nosso Deus e que a nossa alma tem sede, que a nossa alma anseia somente por Ele. Amém? Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! No trono No trono E ao Cordeiro Seja o louvor Ao que está sentado Ao que está sentado No trono No trono E ao Cordeiro Seja o louvor Seja o louvor Declario Seja a honra Seja a glória Glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma será por Ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Eu, minha alma seja por Ti. Ao que está sentado no trono. E ao Cordeiro, seja o louvor. Seja a honra, seja a honra. Seja a honra, seja a honra. Seja a honra, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus. 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 A liturgia. Amém, igreja? Nós queremos aproveitar o ensejo, já vamos participar do ofertório com o cântico do nosso círculo de oração. Quero apresentar o pastor André, que está conosco, o pastor André e o irmão Reginaldo. Cadê o Reginaldo? Irmão Reginaldo, Deus abençoe. O pastor André iniciou um trabalho. Onde é que é, meu filho? Santa Teresinha. Iniciou um trabalho, estava congregando lá com o pastor Silas. Saiu na benção lá, não é, meu filho? Isso. Porque é assim, obreiro é assim. É Abraão e Ló. Não dá certo, um vai para a direita e o outro vai para a esquerda. Agora não pode sair na guerra. Na guerra é coisa do satanás. Nós somos da paz, não é? Diga assim, eu sou da paz, diga. Muito bem. Está aqui o servo de Deus. Fique em pé, filho. Pastor André, que Deus dê vitória a esta sua caminhada, neste segmento aí. Que a benção do Senhor repose sobre a sua vida e essa é a sua igreja. Lá é a Assembleia de Deus, né? Assembleia de Deus, isso. Então, se não for, vira agora a Assembleia de Deus, né? Aplauda o Senhor pela vida do pastor André e o pastor Reginaldo. Deus abençoe. Obrigado. É o vice, né, pastor? É o vice. Deus abençoe. Inclusive, nós estamos franqueando o nosso batistério para ele batizar pessoas que assim desejarem, né? Já fizemos isso com o pastor William e tantos outros, né? Com a Igreja Maravilha de Jesus, tantos outros. Nós temos que ter visão de reino de Deus. Obrigado, filho. Obrigado. Também o evangelista Irmão Tadeu, lá de Jardim Comercial. Olha, é uma viagem. Eu perguntei quando eles chegaram. Foram bem de viagem, irmão? Porque não é brincadeira. Jardim Comercial é estrada da Itapecerica lá para dentro, né, meu filho? O pastor Marcos, pastor evangelista Marcos, pastor evangelista Irmão Tadeu. E o pastor Leonardo, que é o primeiro vice lá, o segundo vice-presidente lá do campo, do pastor João Rodrigues, nosso amigo, sobre a Deus do Madureira, lá do Jardim Comercial. Quem conhece aqui o Jardim Comercial? A mocidade conhece. Olha lá, o pastor Jatobá conhece, que morou lá na região, lá na Zona Sul. A mocidade também esteve lá recentemente. Quer dizer, recentemente, no ano passado, né, nós estivemos também numa escola bíblica. O pastor João é nosso amigo. Leve a nossa recomendação lá para o pastor João do Jardim Comercial e toda a igreja. Aplauda o senhor pela vida dos pastores. Pastor Leonardo, pastor Tadeu e pastor Marcos. Bem-vindo em nome de Jesus. Nesta oportunidade vamos participar do ofertório. Amém, igreja? Glória a Deus. Contribua com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Nunca é demais dizer que o ato de contribuir é um exercício espiritual. Eu quero que, repita após mim esta frase, diga assim, o ato de contribuir, diga. Na obra de Deus, ou para a obra de Deus, é um exercício espiritual. Quem crê nesta verdade, diga amém. Isso. Então, e quem não crê, diga também amém, porque é bênção, não é? Contribuir na obra de Deus é um exercício espiritual. De que maneira? Nós sempre falamos que a oferta voluntária, a alçada, o dízimo, a contribuição de um modo geral na casa de Deus, ela tem por finalidade, não somente cumprirmos um dever nosso, é um ato de fé, mas é um aprendizado. Quanto mais contribuímos na obra de Deus, mais nos exercitamos a nos desapegar das coisas materiais. Por isso que a contribuição na casa de Deus é um exercício espiritual. Quando você contribui para a casa de Deus, você está dizendo, Deus é o meu Senhor, não é o dinheiro que é meu Senhor. É Deus que é meu Senhor. Quem não contribui na casa de Deus, por alguma coisa, eu vou falar uma palavra forte, por avareza, por ser muquirana, mão de vaca, mão ressequida, aí você está dizendo, é mamão que dirige a minha vida, é o dinheiro que dirige a minha vida. Mas quando você contribui com alegria, com voluntariedade, você está dizendo, é Deus que conduz a minha vida. É o Senhor que é dono da minha vida e não é o dinheiro. Nós, eu sempre friso aquela frase de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 7, que diz assim, Manifesto porque, manifesto é que nada trouxemos para este mundo e manifesto é que também nada podemos levar dele. Vamos ler esse texto? Um texto maravilhoso. Diga após mim, vamos lá. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Você vai dizer mais forte. Põe a mão no coração, põe a mão no coração e diga forte este texto. Diga. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Amém, Deus abençoe, feito esta conscientização, se discipline, se desafie e coopere na obra de Deus, porque é bênção, é bênção dos céus. Amém. Depois o pastor Leonardo tem a palavra até 5 para as 9 aqui para nos ensinar a palavra. Tchau. 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 Te adoro Estou no meu jardim Branquei a porta Abre meu coração Ei, minhas raízes Com minhas lágrimas Boca de adoração Senhor, não quero que o Teu glória Eca o brilho Do primeiro amor por Ti Não quero que em mim se perca O nevejo de Te adorar Vem, Senhor Que me resgada Todos os dias Volta a Te adorar Quero ser Teu bom perfume Primeira essência Da-me particular Estou no meu jardim Branquei a porta Abri meu coração Reviei Minhas raízes Com minhas lágrimas Volta a Te adoração Senhor, não quero que o Teu glória É tão lindo Do primeiro amor por Ti Não quero que em mim se perca O desejo de Te adorar Vem, Senhor Que me resgada Todos os dias Volta a Te adorar Quero ser Teu bom perfume Que me merecece Eu Te adorar Eu Te adoro Te adoro Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem, oh, vem, Senhor Eu Te adoro Vem, Senhor Senhor, eu Te adoro Vem, Senhor Que me resgada Todos os dias Todos os dias Só pra Te adorar Quero ser Teu bom perfume Primeira essência Tarde em particular Tarde em particular Meus amados irmãos É com muita alegria Com muita satisfação Que eu gostaria de cumprimentá-los Com a paz do Senhor Amém Sou grato a Deus Por esta oportunidade De estar aqui revendo Nosso presidente Pastor José Domingos Pintecor É um prazer Uma satisfação Trago aqui A paz Do campo Do Jardim Comercial O campo Que tem Em muita estima O nosso pastor Presidente Pastor Pintecor E Eu vim a convite Também Do evangelista Mão Luiz Que Ele está aí de férias E eu estou acabando As minhas férias E Quando alguém está encerrando As suas férias Diz assim Minhas férias estão acabando Vamos lá pra Miami Aí eu falei Então vamos lá em Utinga Cada um Né Vai Aonde é que pode ir Estou muito feliz Tá De estar aqui com os irmãos Nós vamos aprender junto Viemos aqui para ouvir O nosso presidente Mas ele de bom grado Nos franqueou Esta oportunidade Mas eu vou Dividir um pouquinho aqui Evangelista Mão Luiz Deixa uma saudação Para a amada igreja E depois Nós meditaremos Naquilo que o Espírito Santo Já colocou Em nossos corações Meus amados irmãos A paz do Senhor Jesus É uma grande alegria Satisfação Estar aqui Rever o pastor Bintencur Que é um referencial Alegria Eu Se mudasse Para Santo André Com certeza O Utinga Seria minha casa É Temos um Vai orar Pastor João Acho que vai ficar difícil Liberar É Louva a Deus Para a vida do pastor Arthur Também Homem de Deus Esteve ali com a mocidade Cooperando A secretária da mocidade Eu esqueci o nome da irmã Rosângela Que eu mantive o contato Para estreitar o laço Também deixo aqui Uma Saudação Servo de Deus Pastor Valdimar Máximo Que é o meu amigo Internauta Nós criamos um elo Via redes sociais Servo de Deus É uma alegria Estar aqui Meus irmãos Eu conversei rapidamente Com o pastor Bintencur Que estaríamos aqui Para adorar a Deus E ouvi-lo sempre É um grande prazer Eu sempre recomendo Aos obeiros lá Da regional Que está Sob minha responsabilidade Para aprender Um pouquinho mais É bom Aprender com quem sabe Um pouquinho mais E o pastor Bintencur É um referencial Dentre tantos outros Queridos Que nós fazemos menção E eu falo sem hipocrisia Pastor Que o senhor é um referencial Para a nação brasileira Meus irmãos Eu quero deixar um versículo Bíblico Salmos de número 133 Verso 1 Ó quão bom E quão suave é Que os irmãos Vivam Em união É uma alegria Estar aqui E que esse laço Fraterno Continue Crescendo A cada dia Quero agradecer Aqui a oportunidade A minha franqueada E louvamos a Deus Pelo privilégio De estar aqui Peço humildemente A igreja Cubra o seu pastor De oração Continuamente As lutas ministeriais Grandes responsabilidades Vivemos em um tempo De grande pressão Por todos os lados E só Deus E só Deus E a liderança Sabe Como tem sido A caminhada E Deus Em Cristo Com certeza De recompensar O seu povo Deus assim abençoe Pastor Muito grato Pelo privilégio De estar aqui Os nobres Parem-se a questão Deus os abençoe Deus abençoe a todos Amém Glória a Deus Graças a Deus Meus amados irmãos Eu gostaria de Tomar como base Um versículo Da palavra de Deus Que está na Primeira carta De João No capítulo 5 Primeira carta de João A igreja Aqui em Utinga Nós sabemos Que é uma igreja Ensinada Instruída Uma igreja Que tem As suas bases Na palavra de Deus Mas O Espírito Santo De Deus Colocou em meu coração Este versículo E eu gostaria De compartilhar Com os irmãos Um breve pensamento Dentro Deste versículo O versículo 19 João Pelo Espírito Santo Escreveu assim Sabemos Que somos De Deus E que todo Mundo Está No Maligno Amém Este Pequeno versículo Esses dias Esses dias Me chamou Tem me chamado Atenção Deus Ele tem falado Ao meu coração Dentro desta palavra Sabemos Que somos De Deus E que todo Aquele mesmo Aquele mesmo Aquele mesmo que foi Lançado Na ilha de Pátimo Aqueles Que pensavam Que estariam Exterminando Com João Deus 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 o resgata De lá Com mão Forte E poderosa Porque A nossa vida A vida Daquele que serve A Deus Tem o Senhor Com aquele Que o controla A igreja O cristão Ele tem O Senhor E muitas pessoas Não entendem Que o ponto Final Na nossa História Nesta terra Que pode dar É Deus Não vem Da terra Vem de Deus Aos que era João escreveu Aos que eram Membros Da igreja Na Asa Menor E Essas cartas De João Tinham uma proposta Como é sabido Dos irmãos A primeira proposta Da carta De João Era Fornecer Orientação Para os cristãos Que enfrentavam Novos desafios Para a sua fé A segunda proposta Desta carta Era combater O surgimento De vários ensinos Que opunham Ao cristianismo O gnosticismo Era um deles O terceiro João escreveu Para encorajar Os crentes A continuar Andando Em comunhão Com Cristo E não Serem Atraídos As falsas Crenças Este Era um Dos objetivos Mas o que Me chama A atenção João diz Que todo O mundo Qual O mundo Em que João Estava falando Que está Ou que jaz No maligno Quando João Diz mundo Diz mundo A palavra Mundo Que está no maligno Não é a que Nós entendemos No original Como cosmo E quer dizer Todo sistema Ordenado João João diz O mundo O amor do pai Mas transformai-vos A renovação A renovação Mente renovada Do vosso entendimento Para que Para que nós Possamos experimentar Qual é a boa A agradável E perfeita Vontade de Deus Paulo diz Não vos conformeis Não tome A forma Deste sistema É como se Este sistema Tivesse uma forma E Paulo Estava dizendo Para nós Através da igreja Que estava em Roma Não Adquire A forma Deste Sistema O nosso Mestre Jesus Ele diz No capítulo 15 E João escreveu Se o mundo Vos aborrece Se o sistema Vos aborrece Sabei que Primeiro do que vós Me aborreceu A mim Jesus disse Se vocês Se vós Fosseis Do mundo O mundo O amaria O que era seu Mas Porque Não sois Do mundo Não faz Parte Deste sistema Ante Eu Vos Escolhi Do mundo Por isso É que o mundo Vos Aborrece Então Quando você Sente Essa oposição Quando você Sente Aborrecido Triste Abatido Por tudo Que você Vê Tudo Que você Contempla Tudo aquilo Que vem Ao encontro Da igreja Saiba Que primeiro Aborreceu A Jesus Aborreceu A Jesus E nós Nos encontramos Agora João Dizendo Que Esse sistema Que se levanta Contra Deus Que se levanta Contra a obra De Deus A palavra Sistema Os irmãos É de conhecimento E é sabido Que tem o significado De conjuntos De elementos Concretos Ou abstratos Intelectualmente Organizados Então Este mundo Ele é Organizado Esse sistema Ele é Organizado Ele tem Um líder Ele tem Um cabeça Que vai Ao encontro Aos princípios Da palavra De Deus Esse sistema Que é É uma multidão E em outra tradução Diz que é Com um corpo De tropa Ou conjunto De doutrina Todo esse sistema Se levanta Quanto a igreja Mas Paulo diz Que a igreja É A coluna E firmeza Da verdade Amém? Não adianta Este sistema Querer se levantar Ele levanta Ele vai se levantar Mas a igreja Ela tem dono Jesus Uma certa ocasião Ele olhou Para o seu discípulo Perguntou O que estão Falando de mim Aí Ou o que eles Pensam Ao meu respeito E alguém Dizia Olha Alguns estão Dizendo aí Que o senhor É Jeremias Outros Estão dizendo Que o senhor É um dos profetas E alguém Está até dizendo Que o senhor Aí é João Batista Com a cabeça Cortada E tudo mais Aí Jesus Olha para o seu discípulo E diz E vocês Quem diz Que eu sou Aí Pedro Debaixo de uma Revelação divina Diz Tu és o Cristo Aleluia O filho Do Deus vivo E Jesus Agora direciona-se Para Pedro E diz Bem-aventurado És tu Simão Barjuanas O que você Falou Não te revelou Não foi a carne Nem o sangue Mas o meu pai Que está no céu Eu porém Vos digo Que tu és Pedro Petros Pedra pequena Fagulha Mas sobre esta rocha Jesus apontou Para ele Eu vou edificar A minha igreja Minha É um pronome possessivo Minha A igreja Tem dono A igreja Tem o cabeça A igreja Como uma organização Jurídica Ela pode até Ser tocada Mas a igreja Como o corpo Místico de Cristo Jamais Será atingida Minha igreja Então meus prezados Qual é esse sistema Que João diz Que está no maligno Quem é esse sistema Esse conjunto De doutrina Essa tropa Essa reunião Que eu falava sistema No latim também Fala de reunião Primeiro Esse sistema Que se levanta Contra Deus Que jaz no maligno O sistema Da jogatina É bem sabido Dos irmãos O que gira Em torno De jogos De azar Que luta-se Contra os princípios E eu vejo Não aqui Que eu É raridade É muito difícil Eu vir aqui Mas lá Do outro lado Como diz o nosso Presidente Uma viagem Pessoas que São levadas Pelo vício Dos jogos E um determinado Dia Eu estava Passando Estava vendo Um presbítero Um presbítero Para nossa tristeza Fazendo Uma fezinha Senhor Presidente Principalmente Quando vê As propagandas Que a cena Acho que está Acumulada Isso tudo É um sistema De tantos jogos Que tem escravizado E que tem levado As pessoas Por um caminho Sem volta O outro sistema Que se levanta Contra Deus O sistema Do narcotráfico Eu não estou Falando De um mero O sistema O narcotráfico Gira-se em torno De bilhões Milhões De bilhões De dólares E muitas pessoas Não entendem Que este sistema Não respeita Grau de instrução Não respeita A cor da pele Não respeita A conta Sua condição Financeira Esse sistema Do narcotráfico Aonde se abre Ele entra E destrói Família A sendo destruída Esse sistema Que jaz no maligno Está lutando Contra a igreja E os seus princípios E permita-me dizer Nesta noite Debaixo da graça De Deus E na direção Do Espírito Santo Do Senhor O sistema Pornográfico Através Através das emissoras De televisão Através de filmes Gera milhões E milhões De dólares Pessoas que são escravizadas Pessoas que são escravizadas Olha a TV Cultura Está sempre no traço O Ibope Olha as outras emissoras Aonde busca Aonde busca sensualidade Aonde prega A destruição Da juventude Esse sistema João diz Que jaz No maligno Não é que estará No futuro Ele está No maligno Esse sistema Que jaz Do maligno Podemos citar Mais um O sistema Da politicagem Veja bem O que eu disse Eu falei Politicagem Não falei Política Politicagem Aquela Política De interesse Pessoal Troca De favores Política Não Política É a arte Ou a ciência De governar Política Vem de poli Cidadão Organizado Então todos nós Somos Um político Aristóteles diz Que o homem É um animal Político Mas essa politicagem Essa corrupção Que tem assolado Esta nação E o mundo Ao ponto De alguém dizer Não tem jeito Já conformar Com ela Já aceitá-la Alguém dizer Para mim Olha Acabar Não vai acabar Não Mas é bom Seria Se apenas Amenizar-se Esta politicagem Que beira As margens Do meio Eclesiástico Esse sistema Jasno Maligno Esse sistema Ele quer acabar Com a família Tradicional Esse sistema Quer acabar Com o casamento Tradicional Esse sistema Ele quer A liberação Das drogas O ano passado A minha coordenadora Disse para mim Na escola Onde eu trabalho Ela me chama Como o presidente Diz Me chama de Léo Diz Léo Se nós não tomarmos Ela não é evangélica Ela diz Ore por essa escola Porque quer implantar Se nós deixarmos A maconha aqui dentro Como sinal de liberdade Livre expressão Esse sistema Que está no maligno E que muitas vezes Nós não percebemos E não entendemos Que ele bate A nossa porta Mas é por isso Que dentro de nós Tem que ter a marca Do sangue De Jesus Cristo É o sangue Que nos garante A vitória Esse sistema Que é a adoção De crianças De pessoas Por pessoas Do mesmo sexo Esse sistema Que é a igreja Acuada Medrosa Mas em Cristo Nós somos mais Do que vencedores Não é que ele Não vai lutar Jesus disse Ok Que as portas Esse sistema Tem várias portas As portas Do inferno O inferno Tem várias portas Mas o céu Tem uma só As portas Do inferno Não prevalecerá Ele vai lutar Ele vai lutar Mas não vai Prevalecer Contra a igreja De Cristo A igreja Que foi comprada Pelo sangue Do cordeiro No calvário Aleluia 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 A igreja Ela tem um dono A igreja Ela tem um cabeça Sabe por que Que a igreja Não foi suplementada Ela não foi acabada Destruída Suplantada Nós temos Os nossos líderes Que servem De referencial Mas são mortais A igreja Ela não é vencida E nunca Será vencida Porque o cabeça Dela Venceu Satanás No calvário Você sabe Por que Que alguém Coloca a mão Dentro de uma lata De lixo E come O que não deve O que é podre Não é porque O pé dele Não está bem É porque O cabeça Não está bem A igreja Não é vencida Porque o cabeça O cabeça É Jesus É Jesus Nós ficamos Assustados E um pouco Acuado Como os discípulos Que após a morte De Jesus Estavam Dentro do cenáculo Mas quando nós Olhamos para a palavra De Deus Nós descobrimos Que Jesus Os chamou Para avançar Quando esse sistema Bater na porta Da tua casa Vença ele No nome de Jesus Porque em Cristo Jesus Você é mais Do que vencedor Quando esse sistema Quiser Acabar com a tua família Destruir a sua família Ou a nossa família Vamos nos levantar No poder Do nome de Jesus Cristo E dizer que em Cristo Jesus Nós somos mais Do que vencedores E no nome dele Nós iremos triunfar Senhor presidente Encerrando a minha fala Eu quero Fazer menção aqui Não existe nada Eu tenho percebido Até agora Para corromper Uma criança Um adolescente Um jovem Senhor presidente Do que a escola pública Calma Vou explicar Se você coloca O teu filho Em uma escola Que ela tem uma veia Cristã Exemplo Nós temos muito lado Do nosso lado Adventista Temos a Unaspe ali Muito forte Se você colocar Na sexta-feira No sábado Eles não trabalham Se você não concordar Você sai Mas eles não mudam Tem que dar No domingo Ah não posso vir no sábado Não No sábado nós não trabalhamos Ah eu não venho no domingo Então você tira o seu filho Eles não mudam A veia deles O ensino deles é esse Mas dentro de uma escola pública Baseada na liberdade De expressão Todos podem levantar A sua bandeira No mês de novembro Exato dia 20 Na escola que eu trabalho Colocaram Um culto afro Denominado Um centro de macumba No pátio da escola Se eu For convidar um pastor Para o dia 31 de outubro Falar sobre a reforma protestante Eu estou querendo catequizar Olha o sistema Mas pode convidar um líder afro Para falar Da macumba Aí é liberdade de expressão Liberdade de culto Aí é cultura Olha o que é o sistema Eu tenho uma irmã Que ela é alfabetizadora Imagina pegar uma criança Com quatro, cinco anos Duzentos Dia letivo E esta criança Durante sete horas Por dia Um ativista Do LGBT Ensinando Para ela Falando Para ela Você está entendendo O que é o sistema Que se opõe Quanto a igreja E os princípios E os valores Éticos e morais Você está entendendo Qual é o princípio Por isso que a igreja Ela avança De joelho Trazer o filho Para a escola dominical A melhor escola Que tem Uma menina Chegou para mim E disse Olha Quando eu Ministrando a aula Ela disse Olha Eu não sei o que é real Ou inreal Eu vejo as coisas Eu vejo as pessoas Eu vejo as pessoas mortas E eu conversando com ela Cheio de dedos Porque Ela disse Olha Eu vejo Coisas terríveis Minha família toda É do espiritismo Se eu falar para ela Olha Vem aqui Isso é demônio E ela chegar na casa dela E falar para a mãe A mãe ligar na direção Não vou dizer que eu sou exonerado Mas vou ouvir bastante O menino disse para mim Professor Eu não sei se eu gosto De menino ou de menina E se eu for orientá-lo Eu não posso O sistema Jaz no maligno Mas a igreja É a coluna E firmeza Da verdade Ele vai se levantar Ele tem se levantado Mas a igreja Não vai recuar Que Deus abençoe Que Deus abençoe a todos vocês No nome de Jesus Glória a Deus Deus seja louvado Palavra de advertência Não é meus irmãos Palavra de advertência Tudo que se opõe contra Deus Contra os ensinamentos da palavra É controlado pelo maligno Interessante que o verso 18, 19 e 20 Deste capítulo Começa com duas Com uma Uma mesma palavra Sabemos Diga assim Sabemos Diga O verso 18 Olha O que é que você tem que saber Você tem que saber Que todo aquele que é nascido de Deus Não peca Isto é Não vive pecando O sentido é esse Não é que não peca Peca Quem é que não peca Aqui levante a mão A Bíblia diz Aquele que diz Que não tem pecado É É mentiroso Então O sentido é Não vive pecando Mas o que é nascido O que é Mas o que de Deus é gerado Conserva-se a si mesmo E o maligno não lhe toca Palavra interessante aí Maligno Vamos Eu vou ser No final Vou falar mais um pouco Não estou repregando não Só estou ampliando o raciocínio Uma boa palavra que ouvimos No pastor Léo E de advertência Aí o verso 19 Diz Sabemos Sabemos o que O que é que nós sabemos No verso 18 De que nós nascemos de Deus Não é Olha E sabemos no verso 18 Também que Que Deus nos conserva E que o cristão Não vive pecando Não é E de que o maligno Não tem poder Para nos tocar Verso 19 O que é que nós sabemos Que somos de Deus E todo mundo está No maligno A palavra aí É É Mundo O mundo Sistema Não é o mundo material Não Não é o mundo físico É o mundo Sistema da maldade Interessante que tem a mesma palavra O mundo está no maligno Jazendo Controlado Pelo maligno A palavra maligno No original Ela tem a ideia aí De O mal Que faz o mal A outras pessoas Poneros Poneros É o mal Que faz o mal A outras pessoas Então o que é que nós temos Que nós temos que saber No verso 19 Que somos de Deus E que todo mundo Está no maligno Isto é Qualquer Controle do mal Que se opõe Contra Deus Isso aí é mundo É mundo Sistema maldade mesmo E que nós não fazemos parte deste mundo Não é Nós não É por isso que nós nos opomos É por isso que de repente Você não é aceito lá na escola Onde você estuda Não é aceito lá no seu trabalho Não é aceito É pela parentela De repente que não é crente Mas continua firme irmão Você nasceu de Deus Amém igreja Aí o verso 20 O que é que diz Outros sabemos Sabemos que já o filho de Deus É Vindo E nos deu entendimento Para conhecermos O que é Verdadeiro Olha Que palavra tremenda Diga assim Sabemos Diga Olha Do verso 18 19 e 20 Temos que saber Que somos Nascidos de Deus Que o inimigo não nos toca No verso 19 Temos que saber Que o mundo jaz No maligno Não é É que somos de Deus E que o mundo jaz No maligno E no verso 20 O que é que temos que saber Que o filho de Deus é Vindo e que Deus nos deu Entendimento Para conhecer o que é verdadeiro Foi o que o pastor Léo pregou Aqui nesta noite Não é Amém igreja Então não esqueça Leia Procure meditar Nesses três versos aí E no que nós temos que saber Não é Agora Para saber Precisa Pesquisar Precisa aprender Precisa estudar É por isso que nós Desafiamos os irmãos A estarem na escola Bíblica dominical Estudando a palavra Fazendo um cursinho bíblico E se preparando Para resistir Essa maldade Resistir Este sistema Do mal Que se opõe Contra Deus E que se opõe Contra tudo E que se opõe Contra Deus Se opõe Contra a igreja A igreja É a grande Resistência Dos céus É a grande Resistência Celestial Aqui na terra Esse mundo Não se acabou Tem gente que fala Não é Por causa da presença Da igreja aqui O dia que a igreja Saí daqui Acabou-se tudo Amém igreja É isso É o mundo É a igreja Que se opõe Contra o mundo E nós Vamos Aliás Somos vencedores Em nome de Jesus Amém Aplaudo o senhor Pela vida do pastor Léo Professor Léo Agora você imagine Quem Quem trabalha aqui Na educação No setor de educação Quem trabalha Levante a mão Tem mais alguém Olha tem uma irmã lá Tem outra irmã lá Imagine A perseguição Que esses irmãos Passam lá dentro Com essas Agora Esse exemplo Que você deu Léo De uma escola Que abre o pátio Lá do colégio Ou numa quadra Para fazer Um culto Lá Com base Na Na religião Afrodescendente Eu acho que não seria Com base na religião Não é Todo afrodescendente Não é da religião Nós não podemos fazer Esta colocação As religiões Categorizadas Como religiões Africanas Por assim dizer Vamos colocar Só que tem muitos colégios Muitos diretores de colégios Que Cedem lá A quadra E o espaço Para se fazer Congressos Não é verdade? Então a gente precisa É Precisa ter A Graça de Deus Para ocupar O espaço E De forma Quer dizer Igualitária Requerer também O seu espaço Não é? O que a gente precisa É ter Proatividade Amém, amados? Ter ação Deus abençoe Gostei muito Da palavra De muita exortação E é assim que a gente Tem que se manter Não é? Deus abençoe a todos Em nome de Jesus E se ocupe Isto é palavra de cidadania Não é? Palavra de cidadania Às vezes Quando eu vejo Um cristão Nós vamos encerrar Quando eu vejo Um cristão Dizendo Ah, eu não voto Em crente Tá? Você prefere Votar no Macumbeiro No incrédulo Pra depois Governar sobre você E fazer leis Sobre você Do que votar Num cristão Ah, mas Vota, chega lá Ele vai se corromper Nem todos Se corrompem Nem todos É por isso Que a gente tem A cada dois anos Eleição pra selecionar Pra depurar Quem Entendeu? É por isso que A cada dois anos Tem essa oportunidade Então, meu amado Cresça em nome de Jesus Você que pensa diferente Que não participa Não é? Eu me lembro De uma eleição Olha Aqui Eu voto aqui No Aristides Eu e a Madinha A Madinha tava comigo Cadê a Madinha? Tá aqui a Madinha Eu me lembro Eu me lembro que Na eleição de 2010 Eu tava chegando Pra votar com a Madinha E eu vi lá Um irmão Catando um santinho Lá no chão Mas eu não vou dizer Como é que ele tava Literalmente assim Vasculhando Vasculhando Aí eu cheguei por trás Padre Senhor Irmão Ele me olhou assim Ô pastor Eu tava catando aqui Um santinho Falei Irmão Você não se definiu Ainda Anteriormente Você não Tomou uma posição Ainda Anterior A respeito Deste ato Tão Tão Importante Para a cidadania Às vezes Tem gente Que faz isso Aí ele Pra finalizar Eu vou votar no senhor Vou votar no senhor Falei Tá bom Eu sei que você vai Amém Igreja Muito obrigado Deus abençoe Os irmãos Que vieram De tão longe Para compartilhar Conosco A palavra Do pai Amém Olha Repetindo Os irmãos Lembrando Os irmãos Deste nosso Projeto Não é Amanhã Eu devo estar Avançando No entendimento Da aquisição Do caminhão Para nós Sonorizarmos Este caminhão Colocarmos Os equipamentos De som E irmos Para as praças Nós já temos Um som volante Que a gente faz Conto ao ar livre Com a zafira Mas a gente Isso Obrigado Elvio A gente quer O caminhão Já tá Quase a gente Vai bater Quase tá Pra bater O martelo Vou ver A condição A campanha Que nós Vamos começar No campo Olha aqui Olha Laurindo É um cider O baú Você levanta Assim As laterais Tem E nós queremos Fazer aquele avanço Como sendo Um palco De uns dois metros Com fixadores Assim Pra ter um palco Maior Pro aliança Com Deus Só pra louvar Os departamentos Estarem cantando Veja que as caixas De som Tem braços Lá pra segurar As caixas De som Isso tudo Removível Tudo removível E gerador Nós queremos Um gerador especial Vamos montar um projeto Mesmo Pra quando chegar Numa praça Lá perto da casa Do pastor Valério Sacudir a região E o pessoal Saber que o pastor Valério Ali é crente Em nome de Jesus Amém igreja Então fazer um trabalho Bem organizado Bem estruturado E eu sei que Deus Vai nos dar vitória Amém amados Na saída Nós desafiamos A igreja Terça passada Domingo à noite Pega esse cofrinho Você pode dizer Pastor estou desempregado Eu não tenho nada Coloque o seu nada Aqui dentro Que Deus vai multiplicar O seu nada Amém igreja Coloque um real Aqui dentro Que você sentir Eu disse aqui Repito Não é O valor Que está aqui Dentro do cofre Não é É a conscientização E o desafio Que você está fazendo Para participar Desse projeto evangelístico Amém amados Amém amados Peço com humildade Levante a mão Quem não tem o cofrinho Ainda na sua casa Levante a mão Levante a mão Não, não, não Tem irmãos Tem irmãos que Não tem Não levantou a mão Eu vou te dar Essa oportunidade Para você não sair Sem a benção de Deus Aqui nesta noite Quem não tem o cofrinho Ainda Levante a mão Por gentileza Por gentileza Muito bem Muito obrigado Então na saída Pegue o cofrinho Daqui a dois meses Daqui a dois meses Traga Com o que você Colocar aí dentro Entendeu? A gente está A gente está Arrecadando a cada Dois meses Esse cofrinho No campo É com esse cofrinho Que a gente paga Os nossos compromissos Missionários Que já citamos aqui Várias vezes Agora temos Outros compromissos E nós vamos Com este cofrinho Comprar esse caminhão Ele custa 130 mil reais Entendeu? Não fique pensando Que isso não é nada Entendeu? A gente pode tirar Uma oferta aqui De 130 mil reais Aqui agora Não é? Eu estou com fé mesmo Você não está? Não? Não está? Amém? Se, olha Nós podemos tirar Aqui uma oferta Aqui ó De 130 mil reais A igreja de Deus Tem dinheiro Não é? Nós Nós sabemos Que se desafiar Não é verdade? Mas não vou tirar não Pode ficar tranquilo Que agora não vou tirar Só quero que você leve O cofrinho pra casa E traga daqui a dois meses Os pastores Nós agradecemos Os pastores dirigentes Que tem Feito aí Esse compromisso Não é? E tem assumido Essa responsabilidade Além Dos compromissos Que nós temos No campo De construção De De templos Compra de terreno E assim por diante Amém? Amados Os irmãos sabem Do nosso compromisso Lá com o templo Da igreja Lá no Barro Branco Na cidade de Tiradentes Nós temos cinco templos Naquela região E precisamos Acabar Fazer o acabamento Daquele templo Lá no Barro Branco Nós Uma área De quase 200 metros quadrados E vamos ali Ter um grande lugar Para Um local maravilhoso Para louvarmos Ao Senhor Também Naquela região Tá certo? Amém igreja? Amém amados? Isso Então faça isso Que você será Grandemente Abençoado No nome de Jesus Fiquemos aí Pé Sábado Teremos aqui Santa Ceia E Às 18 horas O setor Que estará cooperando Aqui É o setor A Do nosso campo Tá? Sábado Às 18 horas Não falte Deus abençoe Senir E a Thaís E a Thaís Também Senir Tá firme Aí Né Senir Muito bem Tocando a vida Minha filha Deus é maravilhoso Não esquecer Também De continuar Orando pela Irmã Vera Né Felipe Continuar Orando pela Irmã Vera Fernandes A pastora Madinha Teve lá Hoje E disse que Ela tava Mais alegrinha Né Madinha Vamos O Isaac O Isaac O filho Do Rogério E da Patrícia Nasceu De sete Meses Prématou Seis Meses Com oitocentas Gramas Olha Coisinha assim E parece que Aumentou mais cinquenta Gramas Né Arthur Não Ele me falou Que Aumentou mais cinquenta Graminha Veja só Daqui a pouco Ele tá com um quilinho Olha Você precisa ver Mas Tivemos uma notícia Que uma bactéria Atacou o Isaac E ele tá lutando Contra esta bactéria Levante a mão Para o Celso Levanta a mão Para o Celso Diga assim Senhor Jesus Arrebenta com esta bactéria Extingue esta bactéria Da vidinha do Isaac Senhor E dá ele Da ele Da ele Saúde Senhor Saúde Senhor No teu nome Nós oramos Amém Deus abençoe A benção apostólica Pastor Furlan A benção apostólica Oremos A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O grande amor de Deus Pai A comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus Esteja com a sua igreja Hoje e para todos sempre Vamos todos dizer Amém Terminado em nome do Senhor Jesus Amém Valeu Leãozinho Ó Dez viu Obrigado por Amém